Fala galera, vamos para mais um show, dessa vez estamos em Toronto, a maior cidade do Canadá para ver o show mais hypado de 2024, né? Os mascarados mais famosos do Brasil, nada mais nada menos que o Slipknot na sua nova turnê comemorando os 25 anos de carreira e o detalhe é, o brasileiro Eloy Casagrande na batera aí quando ele foi anunciado para o Slipknot, pra galera que curta o metal aí do Brasil foi mesmo que o título, né? Eu sei que você também comemorou aí então vamos ver aí como é que vai ser esse show que conta com a abertura de três bandas vamos ver aí o que vai rolar nessa noite aqui de metal pesado, né? Slipknot aí, o extremo dizem que essa nova turnê aí está mais pesada do que nunca e eu sei que a galera aí do Brasil está ansiosa para ver esse show que deu sold out aí na maioria das datas aqui na América do Norte e promete tremer o chão aí no Norte Fecha Brasil no final do ano antes de mais nada vai deixando o like aí se inscrevendo no canal e compartilhando aí com a galera simbora pro show! Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?